Pau Essa canção aqui já é sucesso no Brasil Corro parado nesse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação E se eu tô me apegando Aí você vem que é só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usar de eu usar de alguém O da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tô calma, se presta porque não presta Tô calma, se presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tô calma, se presta porque não presta Tô calma, se presta porque não presta Sucesso negão vai ser agora Explodiu Se joia Corro parado nesse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Tô calma, se presta porque não presta Tô calma, se presta porque não presta 5 da manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocar, que presta porque não presta Trocar, porque não presta 5 da manhã eu e eu aqui fazendo merda Trocar, que presta porque não presta Trocar, que presta porque não presta 5 da manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocar, que presta porque não presta Trocar, que presta porque não presta Chama no João Egui, vai Negão, muito obrigado, meu irmão Respeita o Natanzinho, pai, tudo nosso Tamo junto Ao vivo, meu filho Vambora Ao vivo Tá gravando? Só presta assim Simbora, é por isso que eu digo O nome dele é M10 Puxa M10 Tô invadindo aqui agora, viu? Vai, Caio Costa Escrita Vai me musicar de estourar E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco nos seus naves de amor, mas parece tudo sobrenatural Você insistir, eu vou me entregar Você insistir, eu vou me entregar Uma noite que já não vou me esquecer Você insistir, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Oh, minha doce nela Já faz tanto tempo que eu não sei acabar É mais que musicar É mais que musicar Quando toco nos seus naves de amor, mas parece tudo sobrenatural Você insistir, eu vou me entregar Você insistir, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você insistir, eu vou me entregar Meu coração, fora, Caio! Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Oh, minha linda perna Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Oh, minha doce nela Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Oh, minha linda perna Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Oh, minha doce nela Venha, venha! Esquerda! Esquerda! Essa canção aqui é pra maltratar o coração do pião Diretamente do rebanho de sair rodado Bora! Bora! Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez que vê a cara Você me demonstrou Sem unha de momento Tentando e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Agiu assim Mentiu pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando o rosto me toca Venha me tira Estampado em tua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou Você me demonstrou Sem unha de momento Me encantou E ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Agiu assim Mentiu pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Eu sinto o seu cheiro Quando o rosto me toca Eu venho a mentira Estampado em tua cara Mais uma vez Porque Agiu assim Mentiu pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Eu venho a mentira Estampado em tua cara O amor Diretamente Ao vivo uma dose, o povo gosta ao vivo Eita, uma minha Me arruma uma tojirina aí, perdão, por favor, tojirina A vida só é dura, paquê mole E uma liga é uma liga Eita, desgrama E o agar do meu pé, sei pra quem tu me quer, comigo não rola mais Quero dar um tempo sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse pão que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que se o cio me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse pão que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que... E aí? O tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem eu tô que tô naquele jeito No clima O tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Eu faço o que tiver a fim Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse pão que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que se o cio me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse pão que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que... O tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô naquele jeito No clima O tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Faça o que Te dá a fim Entra, meu filho Diretamente do Reboa de Saia Rodada Rio Grande do Norte A Ovilha Mais Gostosa 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 Vai pirar minha cabeça Vai perder o medo Na comenda onde amar é, na comenda onde amor E aí, deixa a página virar é, deixa o coração doce abrir Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo que eu ao teu desejo Na comenda onde amar é, na comenda onde amor E aí, deixa a página virar é, deixa o coração doce abrir E vai beijando a boca Como se fosse da primeira vez, vai avalar o sentimento Do movimento, do carinho que a gente fez Vai beijando a minha voz, virando a roupa Como se fosse da primeira vez, vai avalar o sentimento Do movimento, do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Na comenda onde amor, e aí, deixa a página virar é, deixa o coração doce abrir Vai beijando a minha voz, vai beijando a minha voz Virando a minha voz, virando a minha voz Como se fosse da primeira vez, vai avalar o sentimento Do movimento, do carinho que a gente fez É por isso que eu sempre vivo e repito de novo Uma liga, é uma liga, meu cabrão E do ar não faz o badog Esquena Que as nossas manhães Que fica fiquem viola Ao vivo Hora do engajamento Legenda pronta Fonte deitada Sua ameaça Calma, nada, calma, é o caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério, eu não conto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando, tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Um abraço aí pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Cê me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Um abraço aí pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Cê me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Cê acha que é assim, é? Só pra dar um tchau Não, mulher Vai Só no balancinho Calma, calma, calma É um caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério, eu não conto essas paradas Combinou, tá combinado Eu tô gostando Tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Um abraço aí pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Cê me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Um abraço aí pra maçã Um abraço aí pra maçã Combinou, tá combinado Com sigilo por causa nenhuma Eu não sirvo só Cê não sirvo pra dar uma Olá minha Olá sua É o filho de Fioto Diretamente Itabaiana É o bairro Mariana Eita Me arruma a tangerina aí, pedão Eita Essa aqui É pro cara ficar dojando E do caminhão É dojando Pra topar o cara choque E botar a casabeira Independente Independente Do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas Pra você Independente Independente Se não deu certo a nossa história Não quero que fique com o dó De me fazer sofrer Orgulhoso Eu não Me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever Ninguém vai te abraçar Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se rir Joga abaixo Se mesmo assim Se é me deixar Sembrações não vai te abraçar Se mesmo assim Sembrações não vai te abraçar Pra te abraçar Roladinho, coladinho, vem a rocha, ralando, ralando, a delícia, bora Tomara, sim É o poderoso, não é o mal, me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou assim, mas tenho o meu melhor Até o fim Vai, vai Sua consciência não vai te deixar dormir, pois ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir, pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sozinho Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Se mesmo assim, as lembranças vão na mala pra te adornar Se mesmo assim, as lembranças vão na mala pra te adornar É a galera que bota a casa vendo Aqui o couro com, meu patrão, se jogue Uma liga É uma liga, budé Chama Vai Negão raça a rodada, meu irmão Eu tô aqui, filho Vambora no doze No doze Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de raparim Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Aqui nós gosta de prega, diretamente do rebanho, do cerro da árabe Derrupa, meu irmão Vai 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 Daquele Vai Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jus à fama É que eu sou um tutor, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim, vai ter que procurar em outra caba Vai Vai Agora que eu vou parar meu carro na frente do camarão Eita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Explodiu, explodiu Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou parar seus luzes a fama É que eu jogo tudo e garante assim Se ela quiser um nadãozinho Vai ter que procurar e outra escrava Vai! Esquerda, um pezinho, pezinho! Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Pra não ver o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar, parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter virita Todo puteiro me conhece, eu sou o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Eu vou parar meu carro na frente do camarão No doce, bebê do doce Simbora, negão! Obrigado, meu irmão, você é foda, meu irmão No doce, bebê do doce No doce, meu irmão, você é foda, meu irmão Sabe, faz ao vivo No doce, meu patrão No doce, meu patrão Esse aqui vai pra todos os caminhões do Brasil A cerimônia Estourada, meu filho Vou estourar, tô ouvindo daqui a pouco Vai! O meu coração é só pra você O meu pensamento me dobrou em ver Já invadiu a minha vida e do amor E nem que eu queira, não consigo, meu amor E sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde é ir Amo você, quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar O quanto eu amo você Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você O nome dele é tudo você O meu coração é só pra você O meu pensamento me dobrou em ver Já invadiu a minha vida e dominou E nem que eu queira, não consigo, meu amor Sem você não posso respirar Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Em mulher, dá um break, vai! Amo você, quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você Um beijo, Delícia! Essa canção aqui não pode faltar Onde vai em bacia, meu filho Onde tudo começou Toda honra e toda glória Seja da notícia Vamos lá! Ao pegar esse avião Eu não canto de descer Mas ele já saiu do chão Essa galera vai dizer Que eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava E eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Aqui o coro pode Que eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Existe dois cheetos Depois de pessoa não ficar Aqui eu te amo Junto Aqui eu te amo Separa E é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe Quem tá enganando o coração A gente por exemplo Era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sauda de batia Nosso beijão Trocava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar a roupa Me amava dentro de uma banheira Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sauda de batia Nosso beijão Trocava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar a roupa Esquerda Esquerda A gente nunca sabe Quem tá enganando o coração A gente por exemplo Era além do colchão Mas você não pensava assim não Esquerda Esquerda Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sauda de batia Nosso beijão Trocava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar a roupa Pra que era Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sauda de batia Nosso beijão Trocava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar a roupa Pra que era